Putariazinha boa junto com essa menina Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Bem novinho, hoje eu tô legal Rebola gostosinho, devagarinho no pé Bem novinho, hoje eu tô legal Rebola gostosinho, devagarinho no pé E pra ficar gostoso e não fugir da rima E pina a bunda e senta Entrando no clima Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Putariazinha boa junto com essa menina Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Bem novinho, hoje eu tô legal Rebola gostosinho, devagarinho no pé Bem novinho, hoje eu tô legal Rebola gostosinho, devagarinho no pé E pra ficar gostoso, e pra ficar gostoso E não fugir da rima E pina a bunda e senta Entrando no clima Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Putariazinha boa junto com essa menina Eu catucando por baixo, ela sentando por cima